A Escola do SESI celebrou no último sábado agora o Dia da Família e também o Dia das Mães. O repórter Isael Espíndola esteve por lá e conta pra gente como foi essa comemoração. Uma manhã bem diferente do cotidiano da Escola SESI em Três Lagoas. Apresentações pra lá de emocionantes que fez muitas mamães se emocionar. O sábado foi dia de apresentações e celebrar o Dia da Família e sem se esquecer delas, o Dia das Mães. Como explica o diretor da Escola SESI Hélio Vieira do Santo. Exatamente, estou muito feliz hoje de poder oferecer as suas famílias. Dia 24 de abril, no calendário oficial, foi o Dia da Família e hoje é dia 7, véspera, Dia das Mães. Estamos reunindo aqui na escola a nossa família, que é a essência do processo educacional, nós sabemos disso. Então você pode perceber como as famílias realmente estão participando. Isso no século XXI e nos dias de hoje é de extrema importância, que as famílias participem de todo o processo educacional na escola. Então são esses momentos que a gente oferece aqui e é uma diretriz, o SESI é uma diretriz fundamental para que o sucesso da educação, o sucesso do processo educacional, de fato aconteça aqui na nossa escola e na nossa cidade. A escola SESI de Três Lagos educa mais de 700 alunos, incentivando crianças e adolescentes a lidar com as questões do dia a dia. E o principal, valorizando a família. Sim, sim. Agora você está vendo, está tendo a apresentação das crianças, né? E depois, mais para o meio da manhã, eles vão se dirigir para a quadra, onde vai ter momentos esportivos, momentos de lazer e momentos de integração entre os pais, famílias e professores, até aí o meio-dia, mais ou menos. O Sistema S também contempla o lazer e a cultura. E foi isso que marcou esta manhã de sábado, antecedendo o Dia das Mães, quando os alunos trouxeram os pais para celebrar o Dia da Família e também o Dia das Mães. O Sistema S é o conjunto de nove instituições de interesse de categorias profissionais, estabelecidas pela Constituição Brasileira. Entre elas está a escola do SESI, que promove a educação entre seus alunos, insere a família neste contexto. E as homenageadas? É só gratidão. É maravilhoso, assim, para mim eu me sinto lisonjeada, porque assim, eles têm um sentido para o estudo. Chega em casa, não precisa mandar fazer tarefa, porque eles têm incentivo na escola e em casa também. Sim, gosto muito da escola, acho maravilhosa e quero que ela fique aqui até terminar o ensino médio. Muito importante. Acredito que a família ao todo é importante na vida da criança. Mas a mãe é especial.